aqui nas imediações do Mercado Modelo e no Terminal de Integração do Varadouro. Meu povo, eu vou até vir pra tela grande, porque essa história aqui, eu quero a sua atenção. Olha, um comerciante morreu e uma outra pessoa ficou ferida durante um tiroteio que aconteceu no último sábado. Foi uma confusão tão grande que eu vou até chamar você pra assistir comigo essa reportagem pra gente tentar entender o que que aconteceu. Na tela. Era por volta das 5 horas da tarde, quando muita gente que passava por essa parte do Varadouro, em João Pessoa, se desesperou. Foi mulher demais que correu, as mulheres aí que correu tudinho. Pra que tivesse um espetinho de graça aí, tinha comido, porque não tinha ninguém pra... A badona foi tudo aí. Segundo a polícia, esse carro, que tem pelo menos 7 marcas de disparos de arma de fogo, é de um motorista de transporte alternativo, que, mesmo não dando entrevista à TV, e informou aos PMs que também é vítima. Ficou no fogo cruzado depois de um outro carro parar bem aqui ao lado e tentar... As pessoas que estavam dentro desse carro tentaram atirar em outras três que estavam bem na calçada. Essas correram até o mercado modelo e, em seguida, à integração. De acordo com a polícia, depois que os três homens desceram com o destino ao terminal de integração do Varadouro, eles não foram mais vistos. Mas, no meio do caminho da fuga, um comerciante acabou sendo atingido e morreu na hora, em frente ao mercado modelo. Quando eu cheguei no local, eu entrei em contato com a vítima, que é o proprietário do veículo. Ele nos informou que quatro elementos pararam vizinho do carro dele e vinham três rapazes lá, da antiga central descendo, e eles balearam. Aí, infelizmente, o tiro pegou no carro dele e atingiu uma vítima lá embaixo. Então, esse carro branco ficou no meio de um confronto, é isso? Pô, sim. Ficou no meio do confronto. A polícia informou também que um outro homem foi baleado no terminal de integração e, em seguida, socorrido para o hospital de emergência e trauma de João Pessoa. Rapaz, a cena do homem lá caído é demais, viu? Só pra fechar essa história, dizer pra vocês que um homem de 53 anos, que foi baleado aí nesse caso, foi socorrido para o hospital de trauma e já recebeu alto. Inclusive, recebeu alto na madrugada de hoje. Agora, minha gente, vocês veem na imagem aí da reportagem do Everton, que mesmo à noite, olha a quantidade de gente que tem naquela região. Esse é um local de movimentação máxima aqui da nossa capital, de domingo a domingo, né? O terminal de integração. É a rodoviária, quem chega em João Pessoa, tá por aí. Tá entendendo a gravidade desse caso e eu acho que a polícia precisa dar uma resposta do que aconteceu aí. Se foi um assalto, se foi um acerto de conta, se foi uma rixa, foi uma coisa de droga, sei lá. Mas o que não dá é pra aceitar um monte de bala por aí e um trabalhador que não tinha nada a ver com a história, tava lá, levar um tiro na cabeça e morrer. Eita, meu Jesus, sei não, vamos pra cá. Olha, um homem ficou ferido na manhã de hoje.